A CIDADE NO BRASIL As pessoas saem à rua para protestar contra as novas e velhas, as mesmas normas de obrigatoriedade, quer de vacinação, quer de convivência social, quer da apresentação de certificados de vacina, porque em alguns casos já nem sequer aqueles testes rápidos que se faziam na hora, já nem esses merecem a credibilidade para alguns governos. E portanto as pessoas estão mesmo a ser obrigadas, embora não se diga isso diretamente, mas acabam por ser obrigadas a vacinar-se, porque senão não conseguem fazer nem a vida normal, nem vida nenhuma, nem sequer conseguem ir trabalhar. Isto, meus caros, vai estender-se a toda a Europa. Entramos na época do frio, sabemos perfeitamente que os vírus de cariz respiratório atacam mais os humanos na altura do frio, os números estão aí a disparar, os números das infecções, atrás dos números das infecções vêm os números, embora é muito menor escala, aparecem os números dos internamentos e depois os das mortes, e tudo isto é muito difícil de desmontar e de contestar. É claro que a narrativa do pensamento único, que está aqui a ser utilizada a 100%, a 200%, é claro que os médias também fazem eco quando não são eles os primeiros a estabelecer a ligação entre o número de vacinados e o abaixamento do número de infectados. É claro, o pensamento único atribui a baixa do número de infectados ao número de vacinados, mas é claro que falta provar isto. Essa é uma hipótese, e até parece credível, temos que dizer a verdade, mas é preciso prová-la. Nunca ninguém conseguiu provar a eficácia das vacinas em lado nenhum. São apenas hipóteses, são apenas modelos, dizem-nos, bem, se as pessoas não estivessem vacinadas estariam muitos mais, precisamente, nos cuidados intensivos e teriam morrido muito mais gente. Bom, mas isto é uma hipótese. Nunca se conseguiria provar, porque aí teríamos que deixar morrer gente para provar que realmente a diferença existia entre o número de mortos, entre não vacinados e vacinados. Portanto, a prova desta hipótese seria completamente absurda. E esta tese não colhe nos países nórdicos, pelo que estou a ver, pelo menos não colhe a unanimidade dos cidadãos e está até muito longe disso. Os noticiários voltaram a abrir com os números da Covid, voltaram a abrir com o número dos mortos, dos infectados, dos que estão em cuidados intensivos, voltamos novamente ao mesmo pela terceira vez, o terror, o medo. As pessoas estão cansadas. Nota-se mesmo que aqueles que já foram vacinados e que dizem que estão imunos, não estão. Muitos adoecem na mesma, outros morrem na mesma. Ah, mas morrem menos. Lá está. Falta provar isso. Mas a verdade é que ninguém arrisca deixar de vacinar as suas populações com medo que isto assuma mesmo números incomportáveis e politicamente mortais entre vítimas e infectados e cuidados intensivos. O argumento é sempre o mesmo. Entopem-nos o Serviço Nacional de Saúde com esta infecção, portanto, todos os ventiladores ficariam a trabalhar só para os infectados desta infecção e deixamos de ter pessoal em número suficiente para cuidar dos outros e até mesmo para cuidar destes. E realmente foi isso que vimos acontecer, pelo menos em Portugal, já por duas vezes. Hospitais totalmente dedicados a esta doença, entretanto, nem para esta doença há gente suficiente, chamam-lhes os operacionais da linha da frente, e todas as outras doenças foram completamente negligenciadas a ponto de, em Portugal, terem morrido 20 mil pessoas a mais do que o normal, do que a média, e não se sabe de quê. Os negacionistas, assim chamados pelo establishment, dizem que por cada pessoa que se trata com o Covid, deixam-se morrer 3 ou 4 com outras doenças que não são o Covid. Dizem também que, em termos de economia global, isto é o maior desastre, porque vai levar a dezenas de países à falência, se não todos mesmo. E realmente, eu falo com muita gente, com muitas pessoas, algumas delas funcionárias de empresas privadas, que me dizem, o meu patrão teve que fechar este, aquele estabelecimento, porto, e agora estou deslocado para outro lado, e agora tenho que ir trabalhar para aqui, para além, para Lisboa, para o Porto, longe da família, longe de tudo. Esta realidade parece que está a passar ao lado, parece que é uma coisa escondida, mas olhem que são milhares e milhares de portugueses que estão nesta situação. Se alguém teve algum objetivo com esta pandemia, e é claro que, politicamente correto, nunca ninguém teve nada a ver com isto, isto foi um vírus que atacou uma peixeira no mercado do ano, como agora vem a 15ª versão oficial, portanto isto não foi nada criado em laboratório nenhum, qualquer, foi um acaso, foi no mercado, e assim fica tudo bem e fica tudo em paz, apesar disso, os europeus do norte não engolem com a mesma facilidade que nós aqui no sul engolimos todas as patrinhas que lhes querem contar. Os europeus do norte têm um espírito crítico que nós nem imaginamos aqui embaixo, no fundo da tabela e no fundo da Europa, o que isso seja. A nós, pobres portugueses, pobres espanhóis, pobres italianos e pobres gregos, tudo o que nos disserem nas TVs nós acreditamos. Não, não, quer dizer, também não é toda a população que acredita cegamente, mas é uma maioria tão esmagadora que o resto podemos considerar que são franjas, e são mesmo franjas. Reparem o contraponto para Portugal. Em Portugal, enquanto que na Europa está a protestar, bem sabemos que também na Europa toda, não é a população toda, mas os largos milhares que protestam lá fora nas ruas, nas cidades principais já referidas, em Portugal, das poucas vezes que se tentou fazer alguma manifestação neste sentido, ela nunca ultrapassou as 300 pessoas. Em Portugal, nós damos como adquirido e como verdade aquilo que vemos na televisão, e aparecem os senhores doutores, os senhores políticos e os senhores jornalistas, a dizerem todos exatamente a mesma coisa. A isso é o que me assusta. Eu ando aqui há 30 anos a tentar combater o pensamento único, porque bem sei, e a história bem nulo ensina, que de cada vez que estabelece o pensamento único numa sociedade, num país, num território, isso leva a guerras, leva a desgraças, leva a miséria, leva a fome, e é exatamente por eu saber isso, que eu sou um apologista, um defensor do combate acérrimo, é esse mesmo pensamento único, e que leva as sociedades todas à desgraça, como já se viu. Em Portugal, a população não considera isso. A população portuguesa deixa-se encarreirar pelo tal pensamento único. Basta que toda a gente, ou muita gente, lhe diga o mesmo. E como liga o rádio e ouve uma coisa, liga a televisão e ouve a mesma coisa, muda de canal e vê sempre o mesmo, lê os jornais, é a mesma coisa, está plasmada na primeira página, vê uma revista, qualquer coisa, qualquer média a que recorra, vê, lê e ouve sempre o mesmo. Como, a poder de pouco tempo, digamos dois, três meses, a população, na sua esmagadora maioria, repito, acaba por se ir convencendo que aquilo é mesmo a verdade absoluta do mundo. Mas não é, meus caros. Nunca é. O pensamento único nunca foi a única verdade do mundo, pelo contrário. Vejam o que aconteceu na Alemanha de Hitler, mas vejam também o que aconteceu na Rússia de Stalin e na China de Mao Zedong. O pensamento único só nos leva à desgraça. Só que nós aqui, pelo menos aqui neste país completamente capturado por esse mesmo pensamento único, nós não conseguimos fazer ouvir uma voz discordante que não esteja perfeitamente afinada com esse pensamento único. Olhe, a minha, por exemplo, que não está. Pelo contrário, está completamente desalinhada com o pensamento único instituído nas televisões, rádios e jornais. Não só sobre o combate a esta doença, como também sobre as pertenças alterações da moda. Eu não penso nada como nos obrigam a pensar a todos. Mas isso sou eu e tenho tido a sorte de, até agora, as grandes redes sociais, plataformas, me deixarem ainda expor as minhas ideias. Bem sei que não as propalam, como os meus outros vídeos, que não falam desses assuntos, que não os difundem. Bem sei que os meus leitores se queixam de que não são notificados quando algum dos meus vídeos têm a ver com estes dois assuntos, a doença da moda e as alterações da moda. E isso não é dado a ver a ninguém. Fica escondido. É preciso procurar, e portanto, meus caros, aproveito para vos dizer que de vez em quando têm que procurar, se quiserem, continuar a ouvir a minha opinião sobre estes e outros assuntos mais sensíveis. As redes sociais, nem o Facebook, nem o YouTube, nem o Instagram, não difundem pensamentos desalinhados do princípio e do instituído pensamento alinhado, pensamento único, obrigatório. Tem que se pensar assim e acabou. Ora, para os poucos negacionistas, em traspas, não levem a mal por vos chamar assim, mas é a maneira mais fácil e rápida de me dirigir àqueles que não acreditam nesse pensamento único do combate à doença e no pensamento único das alterações da moda, quero dizer-vos o seguinte. Em Portugal, 97% dos adultos estão vacinados. E milhares e milhares de crianças. Eu não conheço ninguém que não esteja vacinado e mesmo aqueles que dizem que não estão, eu desconfio e outros tenho a certeza mesmo que já se vacinaram. E continuam a dizer cá fora, não sei porquê, talvez algum problema que tenham de ego, que nunca se vacinarão e será sempre a última coisa a fazer e até fogem para o estrangeiro e eu sei que já se vacinaram. Bem, se fugirem para o estrangeiro estão bem piores do que aqui. Mas, meus caros, isto é uma guerra perdida. Porque quando 97% ou 98% da população quer vacinar-se, procura vacinar-se, passa horas e horas e às vezes madrugadas inteiras, como vimos naquela paragem de autocarro, um idoso de 80 e tal anos, para ter a certeza que se vacina no dia seguinte. Quando a população tem esta vontade própria de se vacinar, tudo o que uma minoria de 3%, 2%, que são os negacionistas ou os anti-vax ou o que quiserem, tudo o que esses 2%, 1,5% na prática, tudo o que eles quiserem fazer, meus caros, e todo o trabalho que eles têm tido para tentar mudar a mentalidade das pessoas que se querem vacinar e que são 97% ou 98%, meus caros. Temos que reconhecer que estes 2% ou 3% nunca conseguirão convencer 97% de coisa nenhuma. Essa guerra, meus caros, está perdida e esse trabalho é completamente em vão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL